Oi, aí, pessoinhas! Tiro Pão com vocês. E bom, pessoinhas, o conteúdo do vídeo de hoje é ensinando como fazer os shorts que eu faço com slides. E antes de começar o vídeo, eu quero super agradecer pela nossa metinha de 79.400K, .4K aqui de subs no nosso canal. Enfim, eu tô muito feliz. Enfim. Bom, gente, primeiramente vocês têm que ir lá no TikTok e pegar algum vídeo, alguma pessoa fazendo slime. Eu vou recomendar um perfil pra vocês. Bom, gente, a minha recomendação desse perfil aqui é esse arroba aqui. Chain, Youngie, enfim. Aqui tem vários vídeos de slime bem bonitinhos. Aqui, ó, bem tumblers. Até que é bem legal esse perfil. Aqui, ó, eu usei esse vídeo, esse, e não sei mais qual, não me lembro, mas ok. E daí depois é só vocês, e daí vocês abaixam o vídeo da Duda, daí depois vocês vêm aqui no CapCurt, CapCurt, ok. Vocês entram no CapCurt, daí vocês cliquem em Novo Projeto, Novo Projeto, ok. E selecionem primeiro o vídeo de slime. E bom, gente, depois que vocês colocaram o vídeo, tem que ser no máximo 3 ou 4 vídeos, né, enfim. E aí depois vocês cliquem em Camada, Adicionar Camada, Selecionar o vídeo da Duda. Bom, gente, já adicionei, daí vocês fazem assim com a sua pinça. Vai vir até aqui, ó. E daí tá pronto. Daí depois que vocês fizerem, é só, tipo, o meu precisa de mais um pouco, de mais um pouco de vídeo. Então, eu vou colocar aqui e já volto. E bom, daí depois é só vocês clicarem aqui em 120p. Colocarem nesse daqui, 1080p, e nesse, e depois se vocês escreverem essa opçãozinha aqui, taxa de código MPS, vocês coloquem em alto, que daí isso daí vai, tipo, ajudar muito. Daí depois é só vocês clicarem aqui, que daí vocês vão estar salvando. Então, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Então, foi esse o vídeo, tchau!